O Demar de Carli, que nos visita nesta manhã de sábado, o deputado estadual Sofia Cavedon. Sofia, bom dia, obrigado pela visita aqui na rádio e é uma verdadeira... É uma jornada chegar até Veranópolis, né? Vindo de Porto Alegre e os que a gente está enfrentando. Bom dia, Sofia. Bom dia, Marco. Bom dia, Dani. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes. Sim, eu sou testemunha viva, né? Ainda por compromissos em Porto Alegre, eu peguei noite, nesse último trecho. O trecho Antônio Prado, Vila Flores. E, assim, fiquei muito indignada, em especial com a sinalização. A sinalização, iluminação, coisas que deveriam ser feitas de emergência. Aquela entrada que, em vez de ir para Nova Roma, tu tem que dobrar a direita ali, que é um... Tu jura que não é? Tu jura que não? Não, não deve ser por aqui. Quem não conhece, entende uma coisa assim. Bom, funcionar direito as vias, para quem já conhece há muito tempo, é barbada. Agora, ali, muita gente está vindo para cá para fornecer, para levar, para... Eu estou saindo, assim, com... Acho que essas coisas acontecem, inclusive, para a gente poder falar mais fortemente, né? Acho que o Dair tem que dar um tratamento. Porque ainda vai demorar para a gente abandonar essa via, aliás. Tomara que ela ganhe um upgrade, né? E fique com uma alternativa. Sim, ontem ela ficou trancada da uma até as seis horas para a manutenção. E quem está fazendo a manutenção é a prefeitura, numa estrada que é estadual. Estadual. E o pessoal reclama... Ninguém diz que é o Daia. Eu digo, né? Não joguem pedra no prefeito de Vila Flores. A turma de Vila Flores está fazendo, olha... Eu vi, eu vi. Porque a gente vê as árvores meio caídas do lado, a gente vê as barrancas, a gente vê as pedras. A gente vê que tem um esforço. Então, o Dair tinha que estar atuando. Então, o meu compromisso é sair daqui e mostrar mais... A gente demorou para vir, meu irmão, que está aqui com a mãe, né? Porque, bom, em Porto Alegre. Aí, assim, acho que a gente estava dizendo aqui para vocês, né? Além das perdas terríveis de vida, barrancas. Poxa, lá no Rio das Antas, a casa dos meus bisavós, onde a mãe nasceu, chamamos o Sete, né? Lá tem um, dois, o Sete, Colônia Sete. Ela desceu inteira, inteira, numa casa de três andares de madeirona. E eu tinha ido em fevereiro com a mãe. Para recordações, ela nasceu, ela morou ali até os seis aninhos. Foi toda. A barreira levou inteira, né? Com as pipas de cachaça, com engenho, que ainda o pessoal faz... É a memória que se vai, né? A memória e vidas que foram perdidas aqui. Então, acho que, sim, desta crise enorme climática, a gente tem que conseguir alternativas melhores, que eu acho que isso está acontecendo com aeroportos, também com estradas, né? Com rodovias, que a gente tem várias rodovias, a gente aliviar os trânsito. Já se falava muito da necessidade de duplicação aqui, né? Na 470. No entanto, gente, é contra barrancos, é contra morros. Então, nós temos que construir outras alternativas. Mas, Marco, fiz questão, te mandei um WhatsApp, assim, cheguei já quase 8 da noite, ainda entrei em live, de vir aqui, porque a gente tem coisas boas, tem que esperar. Então, vamos lá, vamos... Vamos nela. Nesta semana, acho que esse recado é importante. A inscrição das empresas que precisam do apoio e que entrarão no programa Mais Emprego. O governo federal está projetando quase 500 mil trabalhadores, que ele vai pagar por dois meses, paga em julho e paga em agosto, para o salário, dois salários mínimos para cada trabalhador. E as empresas vão se comprometer em manter os empregos por quatro meses. Então, é mais uma grande ajuda agora para a questão do desenvolvimento econômico. Chegou, já são, olha, 230 mil famílias habilitadas para pegar os 5.100. Foi o dinheiro mais rápido, assim, que as famílias já... Eu tenho depoimentos, assim, de... Poxa, de artista plástico, e diz, olha, recomprei o meu computador e a minha máquina. Foi o que eu fiz com esse dinheiro, máquina fotográfica, porque eu volto a trabalhar. Então, tem as pessoas que estão comprando o que elas acham básico para retomar a sua vida. Mas, de fato, por falar... O que a gente observa? Porto Alegre observa no Estado. Essa redução que houve de funcionários, essa ideia de Estado mínimo, né? Em Porto Alegre, nós já temos o diagnóstico. Era o nosso departamento municipal de águas e esgoto. Que, em vez de ter 3 mil funcionários, tem mil funcionários. E que, desde que eu era vereadora, a gente tensionava, através do Ministério Público, o Tribunal de Contas, que a gente precisava manter aquele departamento público e forte. Porque a gente tem capacidade de tratar 80% do esgoto da cidade instalada por ele. Superavitário, 400 milhões em conta. Infelizmente, os dois últimos prefeitos, o atual e o anterior, só pagaram consultorias para desestatizar o DEMAI, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto. E privatizar o Cais do Porto, onde está o fecho da nossa proteção de diques. Chega lá no Cais, ali está o muro e ali estão as comportas. Então, eu, aqui, a Sofia Cavedon, de Veranópolis, eu sempre era chamada de caranguejo, porque eu era contra conceder, desde 2010, esse Cais do Porto ali, toda aquela área dos armazéns, que agora enxergou tudo, enxergou a cidade, centro, tudo, tudo. Ela foi entregue em 2010 pela governadora Ieda, ficamos nove anos com o grupo espanhol, captando recursos e não fazendo nada lá. Nove anos, assim, até a ação na justiça nós fizemos. Bom, o Eduardo Leite, então, rompeu, porque não tinha mais o que fazer, inclusive degradando aquela área. E aí fez nova licitação, fez nova entrega. Então, vocês ouviram falar de entidade da Pulse Engenharia, que desde dezembro ela ganhou a licitação. Ela é a dona do Cais, aonde estourou os comportas. Então, assim, são o governo do Estado, o governo municipal, eles estão dedicados os últimos 10, 12 anos, só a privatizar uma área estratégica de proteção. E a gente era chamada de caranguejo, porque a gente olha para trás, não quer a modernidade, não quer os shoppings, não quer isso, não quer construção. Imagina ali onde tudo alagou, onde foi feita aquela via humanitária ali, que foi derrubada a passarela, e o pessoal sabe, em Porto Alegre, para chegar na rodoviária. Para chegar na rodoviária, para recompor o fluxo. Ali está autorizado, pela última concessão, construir nove prédios de 100 andares, ali na beira do Baíba. Então, veja como os governantes estavam preocupados em privatizar, explorar o que é coletivo, em vez de cuidar da nossa proteção. E, agora, de outro lado, eu acho que a gente tem muitas coisas importantes acontecendo com o governo Lula. Afraporte, eu quero falar disso, porque aqui, Gramado, Canela, estão, assim, desertos, né? Claro, começaram a funcionar os voos aqui em Caxias, aí tem todo o problema da neblina, alguma coisa em Canoas. Então, a Afraporte é uma empresa privada. O ano passado, o lucro dela foi 3 bi. E ela privatizou, inclusive, todo mundo aqui sabe, que já pegou avião, sabe que é um rio de dinheiro que tu deixa se tu estacionar no aeroporto, né? Eles têm seguro, eles... E aí eu estou, assim, levantamos o licenciamento, tem irregularidades, eles não devem ter feito as prevenções para cheias, porque some o processo, tem um em sigilo no Ministério Público, um processo e um em sigilo na Prefeitura. Então, assim, é muito sério que a Afraporte não tenha sido a primeira a dizer vou arrumar isso aqui, vou botar o dinheiro, depois eu discuto. Depois eu discuto. Discuto com o seguro, discuto com o governo federal para me ajudar. Está aí, estamos aí, todo mundo pedindo, olhando para o presidente Lula e o aeroporto internacional Sagrado Filho, estratégico para todo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Então, eu gosto de fazer essa reflexão, por um lado, porque eu acho que quem escolhe não ter Estado não consegue nem responder à necessidade de sobrevivência das pessoas. Então, nós estamos aí com 60 mil cestas básicas, o governo federal já entregou desde o início. O exército, o pessoal diz, o exército está limpando escola, ou estou andando em escola. Limpando escola, mas o exército custa caro. É importante todo mundo saber que o governo federal está tirando o tesouro para o exército trabalhar desde o início. Por quê? Porque o exército tem um determinado orçamento para determinadas operações. E hoje ele está fazendo limpeza, está fazendo rua. Isso aí é dinheiro, muito recurso colocado para poder ter insumo. Então, assim, nosso Rio Grande, ele tem um aporte extraordinário. E a partir de segunda-feira, eu quero convidar, então, a todo mundo, olha, vai ter uma página com todos os recursos, cidades por cidade, porque todas as cidades atingidas que apresentaram um plano de reconstrução, já receberam, escolas diretamente. Então, assim, a partir de segunda, dá para acompanhar, né, o Ministério Extraordinário. Vai estar município por município, o que recebeu, que recurso. Até para dizer, não, não é verdade, isso aqui não foi, veio, não veio, população acompanhada. Nós temos 14 aqui, 16 protocolos aqui, ó. Prefeito que está aqui em seguidinha. 16 protocolos, né, o município de Veranópolis. Eu acho que o prefeito de Veranópolis não fez uma publicação em jornal de página inteira como o prefeito de Porto Alegre. Ele pagou em todos os jornais uma página inteira para publicar, sabem o que ele pediu para o governo federal. Esse protocolo que está aqui no papel, ele pagou um rio de dinheiro para dizer, pedi ao governo federal, tantos bilhões para isso, tanto para aquilo, tanto... Bom, já está denunciado no MP, não foi nem por mim, porque são escolhas equivocadas de forma de gestão. Nós estamos numa parceria muito forte. Segunda-feira, e eu quero falar por fim isso, o governo federal... Essa página é uma página do... vai ser uma... que página que é essa? Não, foi uma página física da Zero Hora do Correio. Não, mas essa página que vai ter na internet. Ah, virtual, virtual. Virtual. Uma página virtual. Por favor, pede para a Marta nos mandar para a gente acompanhar. Está anunciada, segunda ela abre e nós vamos mandar para vocês. E aí, por fim, falar aqui a reconstrução Rio Grande do Sul. Segunda, nós vamos ter um seminário. Tem duas coisas importantes. Ontem fui numa reunião da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, porque eles mantiveram a ação que questionava a dívida pública do Rio Grande do Sul. Por que digo eles mantiveram? Porque o governo do Estado, ele retirou a ação. Eduardo Leite renegociou a dívida em 2022 com o governo Bolsonaro. Então, Sartori não pagou mais a nossa dívida. Lembram? Sartori tinha uma ação na Justiça. Essa ação na Justiça sustou o pagamento. Leite não pagou nenhuma parcela da dívida durante todo o primeiro, o primeiro mandato. E aí, ele resolveu fazer uma renegociação em patamares absurdos. Nós votamos contra, nós dissemos que era absurdo. Não podia tirar a ação na Justiça. Tirou, negociou. Para todo mundo saber, ah, é invenção da Sofia. Não, não é. O governo Lula suspendeu três anos, significa o quê? 11 bi. O governo do Estado negociou pagar em três anos 11 bi para a União. Negociou com o governo Bolsonaro, agora está suspenso. E a OAB manteve a ação dela. E na OAB, a gente mostrava que já tinha cálculos, que a dívida já estava paga muitas vezes, que houve anatocismo, que era juros sobre juros. Nossa dívida é impagável. Tu pagava 200 e ela, no outro mês, estava valendo 500. É uma proporção absurda. Então, a gente está numa luta. A gente está dizendo que o governo Lula já suspendeu, não vai cobrar juros nenhum, mas esse dinheiro vai para o Fundo Estadual de Reconstrução do Estado. Assim como todos os PICs. Aquela propaganda que está dos PICs, tudo tem que entrar ali. O BRICs, o Banco dos Países Emergentes, que a presidenta Dilma, todo o dinheiro que ela mandou vai para cá, são 5,7 bi. Então, para este fundo. Este fundo, nós teremos um seminário segunda-feira. Então, estamos apoiando a OAB, fizemos uma moção, eu representei a bancada ontem, porque terça-feira vai ter negociação. O ministro Fux... No STF, né? É, finalmente chamou por conta da calamidade, né? Porque eles têm... Aquilo rola anos na justiça, né? Nós estamos discutindo as obras da Arena, para os gremistas aqui de Veranópolis. Oito anos sem votar o STJ também. Estive no STJ na semana passada, sem votar quais os créditos que são de Porto Alegre. Então, não tem as obras no entorno da Arena. E lá bolhou tudo. Bolhou, não. Cobriu todas as vilas. Então, vocês imaginem assim, milhares e milhares de pessoas perderam tudo. Porque não teve obras, poderia com a obra não ser tão dramático. Mas, então, quero dizer que segunda, a partir de segunda, o tal do grande conselho que foi criado, 160 entidades, vão entender e vão deliberar sobre o fundo de reconstrução. Para a gente ver para onde vai o dinheiro, para a gente opinar. Então, eu queria me colocar muito à disposição. Tem uma pergunta aqui. Pronamp para as empresas até agora não chegou. Chegou. Pronamp, 11 mil empresas já acessaram. 11 mil empresas. Entre pequenas, médias e MEI. Microempreendedor individual. Só não chegou para os grandes lá. Não, os grandes já estão fazendo negócios. Mas o Pronamp é para as pequenas médias. O Pronamp é um programa específico para as pequenas médias. E aquela para as grandes empresas, faturamento em cima de 300 milhões? Já está disponibilizado. Tem que procurar Banco do Brasil. Mas eu tenho dados de 11 mil empresas já conseguiram os financiamentos do Pronamp, que é com carência e com juros lá baixíssimos e lá a longo prazo. Então, não sei qual foi o cidadão que questionou. A partir de segunda-feira, vocês vão poder ver isso nas telas e de cada cidade, enfim. Também o Pronamp, o desempenho do Pronamp. Então, está andando sim, gente. E nós vamos ter notícias para a cultura muito fortes também. Em 26, agora vem a Ministra da Cultura. Porque eu fiz um projeto de lei do auxílio emergencial para os artistas. As artistas que pararam de trabalhar, são pessoas que estão sem renda. Espetáculos. Ah, e nós tivemos 260 eventos cancelados no interior, prefeito. E a gente pensa assim, ah, puxa vida, isso é ruim para as cidades. É ruim para as cidades, é todo mundo perdendo o cachê. Uma cadeia toda, né? É uma cadeia inteira. E isso tem a ver com aeroportos também, claro. Então, gente, assim, mas eu tenho esperança, acho que a gente tem muita condição de nos levantar. E temos um governo federal muito atento e presente. E a gente está sempre ouvindo a população. Porque, às vezes, se não está em loco, não sabe onde está doendo mesmo. Sofia, obrigado pela visita. Obrigado pela... A gente vai acompanhar, principalmente, essa página. E aí a gente sabe que teria muito mais o que conversar. E vamos mantendo, né? Vamos mantendo esse contato que a gente sempre teve. Por enquanto, obrigado. Eu que agradeço o espaço. E está chegando aí o recurso para a clínica do envelhecimento. Fiz uma emendinha, a emenda desse ano para cá. Bom dia, prefeito De Carli. Tudo bem? Um abraço, prefeito. Um abraço. Obrigado aí. Um abraço a todos, todas. Bom final de semana. Obrigado pela tua ajuda ao município. Daqui a pouco a gente volta com um papo de gabinete. Já está aqui o prefeito Valdemar De Carli.